Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! É impossível alguém contemplar o céu e não acreditar na existência do arquiteto do universo, Lord Melchizedek. Capítulo 1. Introdução. Há momentos na vida em que ficamos sem forças para continuar nossa caminhada. Tudo parece estar errado e sem sentido. Nada se encaixa e nossa mente é tomada por um turbilhão de pensamentos negativos e depressivos, levando-nos cada dia a mais a ficar sem ação e inertes a tudo que nos permeia. Por essa razão, ficamos à mercê das vibrações alheias, como se fôssemos um barco à deriva em alto mar, dependendo dos outros para nos guiar. É muito fácil entrar numa espiral descendente e nos colocar numa zona de perigo. Perigo esse criado por permitir ou esperar que outros façam o que temos de fazer. A isso denominamos terceirização do poder criativo, ou seja, uma forma de repassar toda a responsabilidade que nos compete perante nossas escolhas aos outros e ficarmos dentro da nossa zona de conforto, nos autoflagelando ou nos autocorrompendo. Esse é um dos padrões mais comuns que ocorre atualmente com as pessoas. Estamos condicionados e não percebemos que nos encontramos inseridos em velhos padrões e dogmas desde a infância, quando uma das primeiras palavras que aprendemos é a palavra não. Crescemos acreditando que não somos capazes, que não podemos e que não merecemos. Assim, erroneamente, damos ao outro o poder de escolha que cabe a nós. Somos os únicos responsáveis por nossas vidas e nossos atos. Engana-se aquele que pensa o contrário, pois as consequências das ações terceirizadas cairão sobre ele da mesma maneira. A diferença é que ele se vitimizará, preferindo culpar o outro por sua infelicidade ou sua provável incapacidade, quando na realidade ele mesmo permitiu, aceitou e endossou tudo o que está acontecendo e do consigo mesmo, consciente ou inconscientemente. Se analisar por outro ponto de vista, perceberá que temos todas as ferramentas que precisamos para seguir em frente. Vamos tomar como exemplo um barco. O capitão é a nossa decisão, a nossa vontade e a nossa mente. O barco é a manifestação, é o corpo físico. O leme é o comando, o poder intuitivo. A vela são nossos desejos, pensamentos e emoções. O destino é a intenção, é o foco. E o vento, ah, o vento, é a força do universo. Se parar e analisar, verá que sempre há uma saída, sem exceção. Basta olhar com os olhos do coração e a resposta às suas aflições surgirá como uma luz no horizonte. Lembre-se que todo lado ruim também tem um lado bom. É hora de parar de se lamentar diante das dificuldades da vida, pois cabe somente a você dar o primeiro passo rumo à felicidade que tanto almeja. Liberte-se dos velhos padrões que o impedem de crescer, que dizem não ser capaz, não ser merecedor ou que não pode. A escolha cabe somente a você e a mais ninguém. Pare de terceirizar suas escolhas, seus dons e seus talentos criativos. Ninguém está apto a julgar o que o outro pode ou não pode, ou o que ele deve ou não deve fazer. Se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. Se lhe der algo mais amargo, como um giló, faça um gostoso refogado. Quando perceber que para tudo podemos dar o melhor de nós, a vida lhe retribuirá sorrindo. O universo sempre agradece quando coloca o seu poder criativo em ação, pois é isso que ele quer que você crie e manifeste. Estar em sintonia com Deus, com o universo, com a natureza, com as pessoas e consigo mesmo, exige conhecimento e aprimoramento, os quais adquirimos ao longo da vida. Não adianta ter pressa, porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Na maioria das vezes, não estamos preparados para receber o que desejamos, seja em qualquer área de nossas vidas, pois nos encontramos frequentemente em sono profundo, o sono da ignorância e da inconsciência. Por não entendermos o grande presente que é a vida, acabamos deixando tudo se esvair como areia ao vento, deixando os dias, os meses e os anos passarem a esmo, sem ao menos fazermos algo de útil para nós e para os outros, como se estivéssemos vivendo uma estranha espera que nos desalinha de nossos propósitos e nossos sonhos com uma rapidez incalculável. O despertar da consciência se faz necessário neste momento de tanta discórdia da humanidade, para que entendamos quem realmente nós somos diante da extraordinária criação de Deus, para que compreendamos o motivo pelo qual viemos aqui e qual é o nosso papel nessa majestosa sinfonia divina. Deus nos deu todas as potencialidades, todas as ferramentas e todos os dons necessários para o cumprimento de nossas missões. Basta acessarmos em nossas consciências todas essas informações. Embora elas pareçam estarem ocultas, elas logo se revelarão. Não existe nada que esteja oculto que não possa um dia ser revelado. No entanto, muitos preferem viver no comodismo e deixar que a vida os leve para qualquer direção. Essas são as pessoas que não estão despertas, ou seja, são pessoas dispersas. São como barcos que estão à deriva, navegando sem direção, sem rumo e sem destino algum. Elas podem até se sentir bem num certo momento, mas como estão à deriva, ou seja, sem controle, repentinamente, podem naufragar ou encalhar em algum banco de areia e de lá nunca mais saírem. Cabe a nós respeitar as escolhas de cada um, mas não precisamos ser coniventes com elas, pois somos donos de nossos próprios destinos e autores de nossas próprias histórias. As pessoas precisam acionar seus comandos e conhecer seus destinos. Para isso, é preciso desejar verdadeiramente e descobrir o que os leva adiante. Vamos começar a despertar? Quais são os seus verdadeiros sonhos para esta vida? Comece esse processo acreditando em si mesmo. É um bom começo. Se não acreditar em si mesmo, nunca poderá ter realmente uma vida. Terá apenas um passatempo. Vivemos num contexto cósmico universal gigantesco de imensa perfeição. Um supermecanismo que dá a sustentação necessária para que tudo flua na mais perfeita harmonia. Veja o universo e os bilhões de estrelas que nele existem. Veja os planetas e os sistemas solares que estão vagando numa desenfreada infinita e infinita trajetória pelo grande espaço escuro e sombrio. Isso é algo quase inimaginável para nós, seres humanos. É praticamente impossível imaginar tudo o que está à nossa volta. Tudo o que existe está se movimentando, crescendo, morrendo e se transformando. Tudo tem uma razão de ser e de existir. O universo é vivo e se abastece da sua própria energia. Ele é autossustentável e continua nos carregando através da grande viagem da eternidade. Tudo está interligado e conectado, como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Tudo se encaixa com precisão e perfeição. Somos peças minúsculas, no entanto, essenciais para que esse processo universal continue existindo. Somos seres humanos dotados de vontade e consciência. Mas como vivemos num planeta dual, ou seja, regido pela força da dualidade, pelo bem e pelo mal, pelo amor e pela dor, pela luz e pela escuridão, então uma de nossas grandes missões aqui na Terra é exatamente desenvolver o autoconhecimento e o discernimento. Deus, a energia suprema, o grande arquiteto do universo, nos presenteou com várias ferramentas para despertarmos a uma nova vida e para que tenhamos acesso às informações que há muito tempo ficaram ocultas e protegidas nas mãos de poucas pessoas ao redor do mundo. São muitas as leis espirituais que estão previstas para serem instituídas na Terra. Hoje vamos falar de uma das mais importantes, a grande lei que rege a vida humana, a lei da atração. A lei da atração é uma das mais belas leis do universo. Quer você perceba ou não, quer você acredite ou não na sua existência, nós afirmamos, ela é a lei que movimenta e gerencia a vida de todas as pessoas na Terra, sem distinção de raça, credo ou condição social. Tudo está em constante transformação, inclusive nós. A lei da atração está à disposição para que alcancemos tudo o que desejamos e nos auxilie nos processos de realização e de autoconhecimento. O que ainda não nos demos conta é que para ter é preciso antes ser. As maiores transformações ocorrem sempre de dentro para fora e não de fora para dentro, mas por estarmos inseridos em velhos padrões, continuamos a buscar o auxílio que tanto precisamos, sempre lá fora, sempre através de terceiros e através do reconhecimento alheio. Tudo bem que somos seres humanos e temos a necessidade do ver, do sentir e do tocar para acreditarmos, mas quando entendermos que para nos conectar com Deus, com o universo, e com os nossos sonhos, é necessário somente que busquemos dentro de nós essa força magnânima. Aí sim, seremos agraciados com o maior de todos os presentes que o Pai poderia nos dar, o poder da realização. Sim, a realização. Uma vez alinhado com Deus, os seus sonhos se precipitam como se fossem milagres na Terra. Quando encontramos nosso centro de sinergia com o universo, a lei da atração se torna a nossa aliada e começa a fazer parte do nosso dia a dia. Mas para que isso ocorra, é preciso entender que tudo no universo é energia. A Via Láctea, a nossa galáxia, o sistema solar, a Terra, os seres humanos e tudo que está vivo está vibrando e se movimentando o tempo todo. Nada está estagnado ou parado no universo. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Essa é a lei que rege a criação. O micro é igual ao macro e o macro é igual ao micro. Somos, na verdade, réplicas miniaturizadas de algo muito maior. Se somos todos energia, então, o que é essa energia? De onde ela vem? E como ela é formada? Essa energia é a mais pura das energias. A energia de Deus, um fluxo divino que não cessa jamais. Energia que alimenta nossas moléculas, que reproduz nossas células e mantém todos os seres vivos do planeta. Essa é a energia da criação que gerou o nosso planeta, o sistema solar, a Via Láctea, o universo e tudo o que você possa imaginar. Essa energia é vida e vibra em todos os lugares a todo instante. essa energia é o amor, o sonho de Deus, o sonho de vida. Deus inspirou e precipitou a vida para que mantivéssemos acesa a chama do seu próprio amor. Esse é o sentido da vida, manter a vida, manter o sonho de Deus através do amor. se essa energia vem de Deus, podemos pensar então que Deus também se manifesta por meio dela? E se essa energia significa a presença de Deus em tudo que existe, então Ele está presente em tudo, como um todo, em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós. e se está dentro de nós, nunca ficaremos sozinhos e desamparados. Deus estará sempre presente e estará sempre conosco. Compreende? O que somos então? Somos uma réplica perfeita da sua criação. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos parte do universo. Somos semelhantes a Ele. Somos como Ele. Energia pura que vibra com perfeição. Mas como entrar em sintonia com essa energia divina? Simples. Primeiro, opte em crer para depois ver e não ver para depois crer. O desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. Quando você realmente acredita em seu potencial e o alimenta, você projeta de dentro para fora a luz da sua verdade. Nesse momento, o universo responde de imediato, trazendo-lhe todas as condições para a realização de todos os seus sonhos. Pensamento é vibração. Através do que se sente em relação ao que se pensa, você potencializa seus desejos e os lança em forma de informação vibracional ao universo. Essa força vibracional é recebida pela fonte e inacreditavelmente você começa a atrair pessoas, boas condições e diversas situações positivas para a sua vida. Parece difícil? Mas não é. Sempre atraímos as pessoas para as nossas vidas, de acordo com as nossas vibrações. Se estiver vibrando negativamente, o universo lhe trará tudo relacionado a essa vibração, pois para o universo não existe bem ou mal, certo ou errado, condenação ou julgamento. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!